Olá, meus queridos amigos de Viçosa e região. Estou sempre muito feliz apresentando para vocês este programa aqui na TV Viçosa. Lembrando que ética é a concepção dos princípios que nós escolhemos. Moral é a sua prática, não é verdade? E no programa de hoje vamos entrevistar, nesta primeira parte, a professora Fernanda Carvalho do curso de Engenharia Química da Univiçosa. Tudo bom, professora? Tudo bem, e você, Sonia? Tudo bom. Professora, nós vamos conversar sobre Engenharia Química nas escolas. Exatamente. E como que funciona Engenharia Química nas escolas? Então, o Engenharia Química nas escolas, ele é um projeto de extensão. Então, o projeto de extensão, ele sai daquele ambiente de sala de aula e ele vai para fora da faculdade, da universidade e vai atingir algumas pessoas da comunidade. Este Engenharia Química nas escolas, especialmente, ele foi, ele atende os alunos do ensino médio, principalmente, mas quando nós somos convidados para fazer as reações para crianças, onde nós somos convidados, nós vamos. E aí a gente faz as reações químicas, né? Nessas visitas às escolas, para tentar, assim, aproximar o aluno do ensino de Química. Esse seria um dos principais objetivos. Exatamente, porque muitas pessoas acham que Química é difícil, né? Criam aquele mistificação em torno do ensino da Química, né? Porque, às vezes, não conseguem ver como que a Química é prática e como que ela está no nosso dia a dia. Então, para a gente, certo? É muito gratificante chegar, fazer um experimento e eles ficarem deslumbrados, né? Com isso. E outra, e também é uma forma da gente estar divulgando o curso de Engenharia Química, porque, querendo ou não, algumas engenharias já são conhecidas, né? Muito mais conhecidas, muito mais populares. O Engenharia Química, muita gente nem sabe o que que faz, né? Então, a gente trabalha com processos industriais, com reações e etc., né? E que outras atividades vocês apresentam nas visitas? A gente faz reações químicas, né? Para esses alunos, reações fáceis, que podem ser, assim, facilmente replicadas com materiais alternativos. A gente também apresenta, né? Sobre as diferenças, por exemplo, entre o curso de Química e o curso de Engenharia Química, porque muitos alunos, às vezes, têm a dificuldade de saber essa diferença. A gente apresenta áreas de atuação, né? Do Engenheiro Químico. E, ao final, a gente também aplica um questionário para ver se o conhecimento que a gente passou, ele foi bem absorvido pelos alunos. E é bem absorvido? É, sim. Porque a gente tem, né? Nosso questionário são cinco perguntas objetivas, né? Sobre o assunto e a maioria acerta, assim, entre quatro ou cinco, né? Então, realmente, é bem absorvido, sim. A gente tem um retorno muito positivo destes alunos. E como que as escolas podem participar? As escolas podem... A gente, geralmente, a gente busca as escolas. Só que, às vezes, é um pouco mais difícil, né? Para a gente. Então, fica o convite para a escola que quiser participar, pode entrar em contato com a gente pelo 3899-8078 ou pelo e-mail, né? Que é engequímica.univicosa.com.br Ou então, nós estamos nas redes sociais também, engequímica.univicosa. Aí, é só entrar em contato com a gente, fazer o convite que a gente vai às escolas. Não tem custo nenhum para essas escolas. A gente leva todos os materiais. E como coordenadora do projeto, qual a sensação que fica após cada visita nas escolas? A sensação é muito boa. É muito gratificante mesmo. Porque a gente vê, literalmente, o olhinho brilhar, né? Na hora que as reações ocorrem. Então, eu até trouxe aqui para mostrar, né? Isso daqui eu já trouxe preparado. Nas escolas, a gente faz lá na hora, né? Mas aqui é uma solução. Aqui dentro tem hidróxido de sódio, que é aquela soda cáustica, né? Que a gente compra para fazer sabão, assim. Glicose. E azul de metileno, que é um corante. Então, aconteceu aqui uma reação e ficou transparente. Só que essa reação é denominada água furiosa. Que é o seguinte, quando você agita ela, ela fica nervosa e vai mudar de cor, né? Então, se a gente agitar... Vai ficar azul, tá vendo? Isso daqui é porque ocorreu uma reação. Aqui a gente tem azul de metileno tornando-se leucometileno, que é o transparente. Aí, tá vendo? Volta rapidinho. Porque reagiu e já voltou. Então, na hora que a gente faz esse leucometileno, que é o transparente, né? Reagir com o oxigênio que está aqui presente. Ela fica azul de novo. Isso é porque é uma reação reversível. Então, ela vai e volta. Então, por exemplo, é muito mais fácil um aluno entender o que é a reação irreversível, né? Vendo que ela está acontecendo e está voltando, e está acontecendo e está voltando, do que ficar lá só na teoria, no quadro. Certo? Aí, aqui a gente trouxe também uma outra. É a mesma reação, só que aqui a gente adicionou o indicador, que é a fenofitaleína. Então, esse indicador, na presença de soluções básicas, ele fica rosa. Como aqui a gente tem o hidróxido de sódio, né? Que é a soda cáustica, está rosa. Aí, se a gente fizer o mesmo movimento, né? De agitação, o que antes era azul, mistura-se com rosa e dá a coloração roxo para essa solução. Certo? Então, os alunos, eles realmente, na hora que a gente faz assim, eles ficam, né? Deslumbrados. Isso a gente pode observar voltando à coloração de antes, né? Então, é bem rapidinho. Como eu já disse anteriormente, a gente preza muito também por usar materiais reciclados, materiais alternativos mesmo, para também tirar essa ideia de que você tem que ter um laboratório montado para você poder fazer alguma reação legal, né? Nós, além das escolas, nós também estamos presentes nas feiras de cidadania, que são as feiras da Univisosa, que visitam as cidades da região. Aí, a gente leva outros tipos de experimentos. Nós temos também outros projetos, né? O projeto Engenharia Química nas escolas, ele não é um só. A gente tem um projeto que se chama Engenharia Química em Ação e outro Engenharia Química em Movimento. O Engenharia Química em Ação faz essas reações aqui. O Engenharia Química em Movimento, ele já produz o gás hidrogênio. E aí, a gente faz uma explosão e tudo que explode, os alunos adoram, né? Então, chama realmente muita atenção destes alunos. E o mercado de trabalho é muito bom, né? Para a Engenharia Química. É muito bom. Principalmente atualmente, né? É, é muito bom porque é muito amplo também, né? O Engenheiro Química, ele pode atuar em inúmeras indústrias, né? Desde indústria de cimento, indústria de tinta, petroquímica, petróleo, papel, celulose. Então, assim, são infinitas as possibilidades de atuação, né? Inclusive, uma das grandes atuações é na indústria, na própria indústria de alimentos também. Que cabe muito bem o Engenheiro Químico. E principalmente na área da beleza, né? Também, né? Dos cosméticos, é. A Engenharia Química, ela está em todas as áreas, né? Industriais. Ela pode dar sua contribuição. Porque a nossa principal, a nossa função dentro de uma indústria é melhorar os processos. E toda indústria tem um processo. Então, todo processo pode ser melhorado. E é aí que a gente entra. E tudo passa pelo Engenheiro Químico, né? Tudo passa pelo Engenheiro Químico. Professora, foi um prazer imenso entrevistá-la. E se quiser deixar sua mensagem aos nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade, né? Em nome do curso de Engenharia Química da Univisosa e de toda a Univisosa. Fica o convite a todos os professores, diretores, alunos que viram esse programa e se interessarem pelas nossas atividades nas escolas. Podem entrar em contato conosco, que será um prazer. Atualmente, a gente está em Viçosa apenas. Mas nós temos muita intenção de ir para as cidades com esse projeto nas cidades da vizinhança também. Ótimo. Tudo de bom. Obrigada. Obrigada. Pessoal, vamos a um rápido intervalo e voltamos em instante. É rapidinho. Segure aí. Tchau. 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 Para jogar na minha equipe, tem que ter um grande senso de justiça, zelar pela harmonia na sociedade e saber representar pessoas de uma maneira positiva. Para jogar na minha equipe, tem que ter sensibilidade de um artista e sabedoria de um cientista para garantir sorrisos saudáveis e alegres. Para jogar na minha equipe, tem que saber extrair, sintetizar, formular e orientar para garantir a saúde e conforto aos pacientes. Já sabem qual é a sua equipe? Venha para a maior de todas. Saúde e alegria Começam com o sorriso Faça logo o que é preciso Olá, eu sou o Cristiano Lima, cirurgião dentista da Interodonto, uma clínica odontológica, onde todo o seu tratamento é feito de forma multidisciplinar, com uma equipe preparada e especializada, onde você, em um ambiente único, faz todo o seu tratamento odontológico com segurança e qualidade. Venha conhecer a nossa casa, na Interodonto, você se sente em casa. A Associação Beneficiente de Auxílio a Funcionários e Estudantes da UFV, ASBEM, trabalha em prol da assistência estudantil em parceria com a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários. Temos descontos em tratamentos de saúde, exames e consultas, além de auxílio financeiro aos associados. Conheça também nossa farmácia AsBEM, referência em preço e atendimento, com descontos de 15% até 90%. Funcionamos de segunda a sexta, de 8 da manhã às 7 da noite, na Praça de Vivência na UFV, ao lado do antigo Itaú. Venha fazer parte da AsBEM! Viação União, há 42 anos, crescendo junto com Viçosa. Viaje conosco, use nossos serviços. Viação União, a menor tarifa do Brasil. Viação União, oferecendo o melhor em transporte coletivo, com ônibus modernos e confortáveis. Viação União, oferecendo o melhor em transporte coletivo, com ônibus modernos e confortáveis. Viação União, para jogar na minha equipe, tem que transformar alimentos em saúde e mudar vidas por meio de uma alimentação saudável. Viação União, para jogar na minha equipe, tem que controlar, monitorar e desenvolver técnicas que reduzam os impactos negativos ao meio ambiente. Viação União, para jogar na minha equipe, tem que olhar para os espaços com criatividade e sentimento. Tem que aliar a estética, o conforto e a acessibilidade nos projetos. Viação União, para jogar na minha equipe, tem que olhar para os espaços com criatividade e sentimento. Segundo bloco do programa de hoje, a nossa conversa é com Patrícia Lima, que é assistente jurídica do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Tudo bom, Patrícia? Tudo bom, Sunilha. Prazer em falar com você. Prazer é todo meu de estar aqui falando com você. Como estão os trabalhos por lá? Então, os trabalhos no Sejus que estão excelentes. A gente acabou de realizar a conversão, a regularização de casais que vivem em união estável. Foi o projeto que a gente finalizou agora, dia 18 de outubro. E agora estamos já com um novo projeto, que é a regularização fundiária. A regularização fundiária, nós vamos realizar a regularização dos imóveis de alguns moradores do bairro da Cidade Nova. É um projeto novo que nós estamos aí em parceria com a Prefeitura Municipal de Viçosa. Estamos com parceria também com a Univiçosa, também com o fórum. A ideia surgiu numa reunião entre a doutora Giovanna, a doutora Daniele, que é a diretora do fórum, com a Defessoria Pública, com o Ministério Público, com a Prefeitura, com o Cartório de Registro de Imóveis. E aí a gente, então, estamos engajados nesse projeto agora de regularização fundiária. Envolvimento total da comunidade. Envolvimento total da comunidade, mas um projeto social que o Sejusca se envolve com um olhar de cidadania, porque o Sejusca também tem um setor de cidadania. Claro. E essa ideia surgiu por quê? Então, existe uma lei que ela foi regulamentada em 2017, a Lei 13.465, que é a lei da regularização fundiária, que existe a possibilidade de ser realizada de uma forma social, para aquelas pessoas que não têm condição financeira, de arcar com a regularização da sua casa, de pagar, por exemplo, as custas, os emoluentes, pagar engenheiro para fazer uma planta. E aí a ideia surgiu de a gente fazer uma parceria com algumas instituições, como que eu já citei, por exemplo, a Univisosa. A Univisosa vai entrar com o departamento, com o curso de engenharia civil. E aí os estudantes e os professores de engenharia civil vão até as residências para fazer a medição. Então, eles vão, além de fazer a medição, vão também entregar a planta da casa, né, para que a pessoa possa ter esse benefício de forma gratuita. O cartório, o cartório de registro de imóveis, ele vai registrar a casa da pessoa de forma gratuita também. A pessoa não vai ter que ter custas nenhuma. Então, é uma regulamentação de custa zero. Ele não vai pagar nem 10 reais por isso. E aí o Sejus, que junto com o fórum, vai recolher a documentação. Ontem nós realizamos uma reunião na escola Juscelino Kubitschek, do bairro Cidade Nova, para explicar para os moradores como que vai funcionar esse projeto. É um projeto piloto. Mas é para todo mundo ou vocês vão selecionar algumas pessoas? Então, não é para todo mundo, Soninha, porque, na verdade... Aliás, para todo mundo do bairro. Do bairro. A gente não conseguiu abarcar todos os moradores do bairro. Por ser justamente um projeto piloto, a gente quer fazer ele com muita cautela, muito esmero. Então, foi separado algumas ruas. Inclusive, eu posso falar o nome das ruas aqui? Pode, pode. Foi separada a rua Benjamin de Oliveira, a Francisco Rodrigues, a José Rodrigues, a Luiz Pimentel, a Francisco de Souza Fortes e Leonor de Oliveira. E aí, na reunião com os moradores dessa rua, a gente passou para eles uma lista de documento que eles vão ter que levar até o fórum no dia 12 de novembro. E aí, nós vamos fazer como se fosse um processo mesmo, só que tudo extrajudicial. Não é judicial, tudo extrajudicial e gratuito para levar até o cartório. E aí, quando a Univisosa entregar a planta dessas residências, ele também vai juntar no cartório para que o cartório possa verificar se tem matrícula, se não tem, se pode regularizar esse imóvel, ou se existe algum impedimento. E aí, esses são os critérios que vocês utilizarão para beneficiar as pessoas. Exato. E os moradores também, da residência, eles não podem ter nenhum imóvel registrado no nome deles. E a renda tem que ser até cinco salários mínimos, não pode ser uma renda superior a cinco salários mínimos. E tem que estar morando na residência, Sonia... Tem que ter só aquele imóvel ali. Tem que ser só aquele imóvel. E estar morando ali naquela residência, até dezembro de 2016. Se ele tiver morado, se ele tiver mudado para o imóvel em janeiro de 2017, infelizmente, ele não pode participar. Ah, tá. Então, é um projeto, assim, fantástico. É um projeto que... E vai ajudar muito, né? Vai ajudar muito os moradores a ter, realmente, a escritura da casa, né? Que é o sonho, né? De todo mundo que tem uma casa, que constrói uma casa. E que outros procedimentos vocês vão usar? Então, além desses procedimentos que nós estamos utilizando, a assistência social da Prefeitura Municipal também vai até a residência desses moradores, porque eles vão preencher um formulário, né? Informando quantos moradores têm, para conversar com os moradores, esclarecer. Informamos que eles vão receber a visita, né? Dos estagiários da Univisosa, para que eles acolham, né? Esses estudantes, para que eles possam fazer a medição. E a ideia, Soninha, é que a gente consiga fazer a realização da entrega dessa escritura, dos imóveis, numa cerimônia. Nós estamos pensando nisso. Assim como nós fizemos no casamento, né? Nós fizemos uma cerimônia simbólica para a entrega da certidão. Foram quantos casamentos ali? Foram 41 casais. 41 casais que viviam em união estável. Nós regularizamos a situação deles. E aí foi uma parceria muito boa. O envolvimento da sociedade de Viçosa, ele foi fantástico, porque vários parceiros se disponibilizaram para estar trabalhando junto com o Sejusco nessa causa. A Univisosa, o Espaço Trigo Leve, Jardim de Minas, o cerimonial eventual, a OAB. A OAB fez uma mobilização muito grande para conseguir diversos parceiros. Teve violino, teve trompete. Então, foi uma cerimônia lindíssima. Os casais ficaram bem felizes. E a sociedade se envolve, Soninha. Quando a gente busca o bem comum, quando a gente busca ajudar o próximo, a sociedade se envolve e se envolve com muito prazer. A gente percebeu isso no olhar de cada parceiro. E com isso você vai colaborando para um mundo melhor, né? Está fazendo a sua parte, né? Outro faz a dele, outro faz a dele, né? Exato. E o Sejusco está muito feliz em estar desenvolvendo esses projetos. A doutora Giovanna, ela idealiza os projetos, ela se envolve nos projetos. Então, ela fica, assim, extremamente satisfeita com o resultado. Fica grata, né? De olhar para a pessoa e ver que a pessoa realmente está sentindo o seu direito sendo garantido sem precisar de um processo judicial, né? Sem precisar de um litígio. Porque, na maioria das vezes, a pessoa mais carente, ela, o máximo que ela consegue é o dinheiro para construir a casa, né? Para reconhecer o terreno ali, registrar, aliás. Registrar é muito difícil. São muitos moradores que não têm condição nenhuma, Soninha, de fazer esse registro. E agora ele tem essa oportunidade, né? Que está sendo ofertada aí pelo Fórum, pelo Sejusco, pela Univissosa, pela Prefeitura Municipal de Viçosa, de fazer essa regularização, de ter a sua sonhada escritura pública, né? De forma gratuita, sem pagar nenhum real por ela. Patrícia, você gostaria de falar sobre a Semana Nacional da Conciliação, tá bem? Sim, sim. Nós estamos agora entrando, a partir de segunda-feira, na Semana Nacional de Conciliação. E sobre a Semana Nacional de Conciliação, Soninha, eu gostaria até de agradecer a postura dos advogados da comarca aqui de Viçosa, porque nós temos mais de 90 processos marcados para fazer audiência de conciliação. E aí é um envolvimento onde a Defensoria Pública vai estar conosco todos os dias, atuando nas audiências de conciliação, o Ministério Público, os advogados, eles têm uma postura conciliadora. Então, para o jurisdicionado, vai ser um ganho muito grande nessa Semana da Conciliação, porque ele vai ter a oportunidade de tentar resolver o seu conflito de uma forma amigável. O slogan é comunique-se não violentamente, como é que é? Na verdade, o slogan é conciliar. 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 Porque conciliar é o caminho. E aí, na Semana da Conciliação, por exemplo, a gente tem um índice de acordo de processos que se finalizam ali nas audiências de conciliação, de 80%. Então, o índice é muito grande, as partes realmente saem insatisfeitas, ambas as partes. E aí não precisa ir para aquela audiência com o juiz, o processo finaliza ali mesmo. Então, a Semana Nacional é nacional, não é só aqui em Viçosa, ela é nacional. Ela é um ganho hoje para o Tribunal de Justiça e para o jurisdicionado também. Então, a gente já tem percebido isso, que os resultados têm sido positivos. Quanto menos demanda, melhor, né? Isso. Menos problemas. Principalmente quando eles conseguem resolver, né? Quando as partes conseguem se comunicar e se comunicar de uma forma respeitosa, né? Você não precisa ter amizade com o outro, mas só o respeito não, né? Porque o respeito é muito, né? O respeito já é o bastante. Você conseguir sentar na mesa, falar da sua necessidade, não ter uma comunicação violenta, que é algo que a gente fala muito, né? Que hoje a gente vive numa sociedade que a maioria das pessoas tem facilidade de se comunicar de forma violenta e dificuldade de falar da sua necessidade e dos seus sentimentos. A pessoa já chega agredindo, né? Já chega agredindo. Ela já imagina que será agredida, então ela aproveita e já agride. Exato, ela já chega amada. Patrícia, foi um prazer falar com você. Prazer todo meu. Muito bom. Um abraço à doutora Giovanna lá e toda a equipe lá do Sejusk. E se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade. Obrigada. Então tá, tudo de bom. Vai com Deus. Até a próxima. Pessoal, por hoje é só. Voltaremos na semana que vem, se Deus quiser. Tudo de bom e até lá.